A Constituição, no artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei. E o ponto 4 dela diz assim, que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então, como cidadão brasileiro que sou, que tenho o direito a me manifestar, com relação ao que está acontecendo no país, nós estamos vendo um sofrimento de muitas classes que estão paradas, estão sem trabalhar, autônomos, empresas, pequenos comércios. Ou seja, nós estamos vendo que há um sofrimento generalizado por causa dessa pandemia. Eu estou vendo que o governo está tomando medidas através do Ministério da Economia para tentar decoar as coisas entre patrão e empregado. E ali está tendo medidas de corte de salário, redução de carga horária, está tendo muitas demissões, férias antecipadas, está sendo tomada uma série de medidas ali e, queira ou não, está sendo cortado na carne lá da ponta daquele que sempre foi o que pagou a conta de tudo, que é o trabalhador, o que ganha menos e é o que mais sofre. E eu fiz um relato, um levantamento aqui. Nós temos hoje 81 senadores. Nós temos 513 deputados federais. Nós temos 1.059 deputados estaduais. Nós temos 5.771 prefeitos e 5.771 vice-prefeitos. Nós temos 59.951 vereadores. Nós temos 27 governadores e 27 vice-governadores. E eu fiz uma conta, porque está no portal Transparência, todos podem ver o salário de um deputado, de um senador, de um secretário, colocando ali os políticos da ponta, os chefes de gabinete, pegando o auxílio moradia dos deputados, dos senadores, as verbas de gabinete, isso tudo cortando pela metade, pegando lá os prefeitos, vice-prefeitos, os governadores, os secretários, que é uma imensidão de gente. Não estou dizendo que é ilegal o salário deles, não. O que eu quero dizer é que eu não vi cortar na pele dessa gente até hoje. Eu não vi os políticos reduzir salário. Eu não vi os senadores, os deputados, os governadores, vereadores, das cidades ganham mais secretários, chefes de gabinete. Isso tudo leva-nos a pensar e fazer cálculo. Eu não sou matemático, não sou contador, mas eu sei fazer conta, eu sei fazer cálculo. E isso tudo me levou a pensar, se eles abrissem mão por seis meses da metade das regalias deles e do salário, como está sendo feito com o trabalhador, aquele que está na ponta, como está sendo feito com aquele vendedor de cachorro quente que não pode vender e não tem renda nenhuma. O autônomo, o vendedor que está sem trabalho, sem renda nenhuma, tem seu aluguel, sua prestação da casa, enfim, tudo isso, e está sem nada. Eu estou falando de pessoas que ganham acima de 15 mil reais, de 10 a 15, 20, 30 mil reais para cima. Se nós pegássemos a metade dessas regalias, se nós pegássemos mais os 2 bilhões do fundo eleitoral, nesses seis meses que eles abríssem mão disso, nós teríamos em torno de 9 bilhões para investir na saúde do nosso povo brasileiro. O Brasil tem jeito. Como cidadão brasileiro, me sinto indignado. Sabe por quê? Porque o trabalhador que pegou quarentena, a grande maioria ganhou férias, foram demitidos, estão sendo feitos acordos, mas todos os senadores, vereadores, deputados estaduais, federais, que estão em casa fazendo uma ou outra votação por telefone, não foi cortado um centavo de salário deles. Eles continuam com todas as regalias. Eu estou falando só de chefe de gabinete, auxílio, moradia e verbo de gabinete. Eu não falei de todas as demais regalias que eles têm, que você pode conferir na internet. Eu falo da metade do salário, da metade da verba do gabinete, abrir mão do auxílio moradia, a metade do salário do chefe de gabinete, que é alto, dos prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, secretários, presidentes, ministros. Nós temos solução para ajudar o Brasil a sair dessa situação. Você está ok com a saúde? Vamos colocar esse dinheiro para ajudar o autônomo, aqueles brasileiros sofredor, que faz pipoca lá na rua para sobreviver, que faz um trabalho suado, o vendedor que não está vendendo. Aí eu pergunto para você, aonde que está a igualdade em nosso país? Seus maiores beneficiados, que são os políticos, não estão abrindo mão no momento crítico que nós estamos vivendo, e não estão deixando também os seus direitos um pouco de lado para ajudar o Brasil nesse momento difícil. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Vamos levar adiante. O Brasil é muito maior do que eles. Nós cremos nisso. E que Deus abençoe a nossa nação.